E aí meus brothers, e aí galera, galera sejam todos bem vindos ao canal LV Gameplay, o canal que procura trazer um conteúdo de qualidade pra vocês Galera, tô aí hoje com um novo vídeo aí pra trazer os próximos eventos que vão chegar aí no mundo insano Deixa o like, compartilhe pra os seus amigos que tem muita novidade aí chegando no mundo insano Também vou mostrar que consegui colocar aí o Bugs de Bravo para 5 estrelas, conseguimos aí fazer a segunda campanha Assim que terminar aqui eu vou lá upar junto com vocês pra mostrar aí pra vocês até onde fomos na campanha do legendário Pernalonga Então vamos embora pro vídeo, sem enrolação galera, novos eventos em julho, o que há doutor? Queremos dar a você o alerta de todos os novos eventos que chegarão nas próximas duas semanas ao World of May Esta é apenas uma visão geral de alto nível do nosso agendador de eventos com informação geral sobre a natureza do evento Bem como os principais tuns em destaque Ou seja, em sessão de responsabilidade, nós reservamos o direito de modificar qualquer uma das datas ou tuns em destaque que você vê aqui Sempre indicaremos quais informações foram alteradas com uma tag update anexada a ela A partir do dia 29, na verdade a partir do dia 30 galera, ou seja, a partir de amanhã vai ter a volta do evento O retorno Santuário das Ovelhas Sagradas Pra você aí que curtiu aí esses dois tuns lendários Um que foi dado praticamente de graça, praticamente não O Ralf foi dado de graça e o cachorro aí foi praticamente lá na roleta Que basicamente esses eventos do lendário aí são bem chatos, né? Mas eles vão trazer aí, a Scopele decidiu trazer aí, a equipe dos Lunatunes decidiu trazer aí o evento de novo Não sei como é que eles vão ser feitos, mas praticamente vai ser uma reprise do evento Olha aí, reprise de evento, mais algumas novidades, ou seja, vai ter novidades Não vai ser só o retorno, eles botaram alguma coisa de diferente Se tiver praticamente igual o primeiro, nós vamos aí conseguir mais 30 partes do Ninja Ralph O que seria bem interessante, mas se não, vai ser um evento aí que também tô na expectativa aí Geralmente os eventos do lendário não são tão legais Mas eu espero que seja nos moldes do faraó ali, do faraó Marvin Que eu achei muito interessante aquele evento dos lendários ali, eu curti bastante Então vamos embora, galera Principais tuns lendários samurai Outros itens de destaque Esculpido elmer, árbitro fogol, sinkfriu jamon, start lola, elmer food, marven food E fisher cat silvestre jr Esses são aí os tuns dos eventos Alguns aqui eu já tenho bem upados, graças a esses eventos que teve aí Eu acabei upando bastante Vamos pro próximo evento, que é um evento novo, galera Você é uma buzina, Zoot Sweet 3 a 7 de julho, Zoot Sweet Duff está dançando e cantando para o World of May Prepare-se para comemorar com este pato arrojado Tipo de evento, novo evento, mais novo tun Tun principal, Epic Zoot Sweet Duff Ou seja, vai ser um tun épico Vai estar chegando mais um tun épico aí Para o mundo insano dos Looney Tunes Outros itens em destaque vão ser Penelope Couture, Flamengo Prince Jester Bugs, Matador Bugs Renan, Rode, Hunner Showbiz, Duffy Yodel Lepier, Leopoldo Pepe LeBird e Fotógrafo Silvestre Os tuns que vão estar nesse evento, galera São tuns aí que eu gostei E até a Penélope Couture eu tenho ela ali bem upada O Flamengo Prince também Deixem nos comentários o que vocês vão achar do evento, galera E não se esqueça, galera Compartilhe o vídeo Deixe o like que vai ajudar bastante O like de vocês fortalece aí Para que o YouTube mencione o nosso vídeo para outras pessoas E a gente possa crescer esse mundo insano Crescer a nossa família Eu tenho os inscritos mais tops do YouTube Vocês são muito top, galera Então me ajuda aí Vamos ajudar a família a crescer E tamo junto é nóis Fotógrafo Silvestre São tuns aí bem adequados Bem legais aí de se upar Alguns não tanto Mas outros no evento do Jester Bugs Eu investi muito Inclusive aí para quem quiser ver o vídeo Eu vou colocar aqui E mencionar o vídeo aí Para quem quiser ver o vídeo aí do Jester Bugs E é isso aí, galera Vamos para o próximo sem enrolação Já enrolei demais aqui Novo evento Dia 7 ao dia 10 de julho Sabemos que lançaremos um evento hoje em dia Mas tais como meu Nossas anotações Por favor, tenha paciência conosco Até que nossa missão de resgate Volte da Tasmania Com o que resta deles Obrigado Tipo de evento Novo evento Tuns principais TBA Verifique mais tarde Ou seja, galera Eu acredito que esse evento Seja aí Provavelmente Eu vou chutar Eu não tenho certeza Mas seja da Tasmania Ou seja Porque o Tais comeu Nossas anotações Mas se bem que o Tais É aquele Tun ali louco Que come as coisas Destrói as coisas E tudo mais Eles podem ter colocado isso aqui Somente para Poder reforçar aí Para poder dar uma Uma graçazinha Para poder Fazer uma Uma coisa engraçada Mas eu vou chutar Que o evento Possa ser um Tun Da Tasmania Até porque geralmente Não tem muitos eventos Da Tasmania Deixem nos comentários O que vocês acham Galera E mais embaixo Do dia 10 Ao dia 14 Ele fará uma oferta Que você não pode recusar Dedum Tipo de evento Novo evento Mais novo Tun Tun principal Épico Don Enere Outros Tun Em Destaques TBA Verificar Ou seja Essas são aí As informações Dos novos eventos Novos Tun Chegando no mundo Insano Só evento Top Galera Só evento Top Eu estou aguardando Pelas divulgações Desse aqui Agora esse evento Eu achei muito interessante Do novo evento Desse pato Aqui O Zoot Switch Duff Achei muito interessante Os Tun Que eles trouxeram E também A nova divulgação Da Reprise Do evento Que está por vir Galera Achei interessante O ruim É porque Quando tem evento Novo Você tem que guardar Bilhete Para poder Conseguir Mas se eles seguirem A mesma dinâmica Dos eventos anteriores Que eles estão fazendo Que eu achei Super interessante Não vai ser difícil A gente liberar Esse evento Porque sempre Eles estão trazendo Já é praticamente A terceira A quarta vez Que eles estão Trazendo uma roleta Especial Somente do Tun Em questão Do Tun Em destaque Então se eles Continuarem trazendo Essa mesma dinâmica Vai ser super interessante Galera Não vai ser difícil A gente desbloquear O Tun O ruim vai ser Para upar Mas pelo menos Eles estão aí Dando a oportunidade Da gente desbloquear O Tun Que não Seja tão Obrigatoriamente Você ter que usar Um bilhete dourado Para você poder liberar Você pode ir ali Fazer as missões Refazer as missões Com energia Gastando aí As joias E aí você pode Conseguir o Tun Em destaques Então é isso aí galera Esses eram os eventos Que estão por vir aí Deixa nos comentários O que vocês acharam Do evento E o que vocês acham Desse evento aqui Em questão O novo evento O que vocês acham Que vai vir para o jogo Qual evento Vocês chutam aí Que vai ser Do dia 7 Ao dia 10 Então vamos lá Simbora para dentro Do jogo Para a gente Upar o nosso Debugs É isso aí galera Pronto galera Tamo aqui dentro Do jogo agora Como vocês podem Estar vendo Vou mostrar aqui Para vocês A campanha Terminei aí A campanha O segundo ato Não foi muito fácil Tirei dois jackponts Em off Dois jackponts Que foram suficientes Para upar o Piu Piu E aí galera A gente conseguiu upar E graças a Deus Deus sempre sendo maravilhoso E nos dando a oportunidade De upar os Tun Que eu praticamente Eu estava Uma expectativa Muito grande Desse evento Galera E aí eu guardei Aqui para poder upar Juntamente com vocês E mais uma vez Galera Eu queria agradecer Por todo mundo Que está acreditando No meu trabalho Todo mundo Que compartilha o vídeo Para os seus amigos Todo mundo Que deixa o like Muito obrigado Por vocês estarem Acreditando em mim E me dando a confiança De sempre trazer Conteúdos para vocês Vocês são incríveis Galera Muito obrigado E é isso aí Vamos embora Aqui agora Upar Sem enrolação E Ó Top galera Conseguimos colocar Aí o meu primeiro lendário Para 5 estrelas Estou muito feliz Com isso Muito feliz Agora a gente vai Poder utilizar ele Eu vou aí Depois gravar um vídeo Usando ele E a equipe De cavaleiros Para ver aí Como é que fica Essa equipe Insana galera Então galera Mais uma vez Era basicamente Isso que eu queria trazer Deixa o like Compartilha o vídeo Para os seus amigos E até a próxima Falou